Ford de Naveza Guarulhos, é agora que você vai comprar o seu Ford zero quilômetro, porque aqui você vai ter um atendimento diferenciado, Anderson. Perfeito, Kátia. Várias promoções e detalhes, já passa o Natal e o Ano Novo, dê carro novo aqui na Naveza. Opa, vai viajar agora nas férias? Aproveita. EcoSport. EcoSport, automática, a partir de R$ 69,990. E eu tenho um bônus especial na versão Freestyle ou Titano de R$ 8 mil no seu carro. Agora, para você que procura a caminhonete, está aqui, é Ranger. Ranger, diesel, automática, 4x4. Esse preço não existe em caminhonete. Não, é exclusivo da Ford, aqui na Naveza, em Guarulhos, R$ 124,990. Diesel, automática e 4x4. Se você preferir outra versão, a Limit, que nós estamos mostrando, bônus de até R$ 12 mil na avaliação do seu carro. E é pronta entrega? Ah, pronta entrega. E é maravilhosa, né? Agora aqui, a gente vai falar de New Fiesta. New Fiesta, essa é a versão turbo, completão. É o que tem de melhor no mercado, a partir de R$ 59,990. Carro de R$ 70 mil por R$ 59,990. E para finalizar? Ford Ka, carro mais vendido na categoria, a partir de R$ 40,900, com saldo em até 36 vezes sem juros. E tem seminovos? Temos seminovos, mais de 300 veículos. Começando com o HB20. HB20 2016 1.0, baixa quilometragem, R$ 35,900. C3. C3, completo, 2015, R$ 39,900. Olha do lado, New Fiesta. New Fiesta, titânio, top de linha, R$ 46,900. Ideia. Ideia 2013, completa, R$ 28,990. E para fechar, I30. I30, 2014, completo, automático, R$ 54,900 por R$ 50,900. E você traz o seu carro para negociar aqui com eles? É a melhor avaliação, os veículos são revisados com garantia. Tem na Nações Unidas, no Morumbi e aqui em Guarulhos. Avenida Antônio de Souza, 736, no centro de Guarulhos. E o telefone? 4-7-5-0-28-7-4. Pode ir na Vez a Guarulhos. Tem seminovo, tem zero quilômetro, com uma negociação excelente.